Os pomares estão em fase de preparação para a próxima safra. A anterior, Palmas fechou em 13 mil toneladas, o Paraná 22 mil. As macieiras precoces sofreram com a geada tardia, que acabou derrubando a fruta em várias regiões produtoras. No Brasil, 1 milhão 270 mil toneladas. Este foi o resultado do fechamento final da produção anterior. É um número bastante significativo para o mercado. O que acontece com isso? Muita oferta da fruta e com isso caem os preços. Um ano como esse, que é um ano de problema de Covid, que estavam muitos mercados fechados, muitos distribuidores fechados. Então, houve uma oferta muito grande, uma pressão muito grande, represou a venda e o preço caiu muito no começo. Neste momento, de um lado, as macieiras precoces, que já estão na fase da brotação e florada. As ondas de frio previstas preocupam os produtores, porque elas podem perder produção. Essa variedade ocupa oito hectares em Palmas. A precoce, em função do frio, que foi muito bom até o momento, então agora começam as temperaturas a aumentarem e ela brota naturalmente, sem o uso de produto para quebra de dormência. Que é o que nós estamos vendo aqui já com flores, já formando alguns frutinhos. E a normal ainda estamos aguardando o momento exato para quebrar a dormência. Estamos procurando aí uma janela boa para quebrar a dormência e temos que aguardar também essas ondas de frio, que está se confirmando aí, que vem agora em agosto, e uma em setembro, que essa pode até nos atrapalhar um pouco, principalmente nessa fruta precoce. Do outro lado, as macieiras normais, que são a Fuji e a Gala, que ainda aguardam a quebra da dormência. Para realizar este processo, os produtores fazem estudos das horas e das unidades de frio. Já está com um número bom de horas de frio e um número muito melhor de unidades de frio. Mas a gente precisa esperar um período em que a temperatura passe de 20 graus, 22, 25 graus, para poder quebrar a dormência, porque aí o tratamento fica mais efetivo. O que eu estou recomendando para os produtores? Para fazerem em duas etapas. Então nós já temos uma janela agora do dia 6 ao dia 9, que algumas regiões onde é mais quente, que tem menos problema dessas temperaturas baixarem agora, o pessoal já pode fazer. Nós devemos pegar uma janela agora do dia, do final de agosto, para o início de setembro, que vai ser uma janela boa também. Tem uma outra janela que já é no dia 10 de setembro, daí eu acho que fica meio tarde, só para quem quiser atrasar mesmo a colheta, fazer nessa época. As macieiras precisam de frio para se desenvolver e gerar bons frutos. Por isso, elas são plantadas nas regiões mais geladas do estado. Os produtores comemoram o frio intenso deste ano. Foi realmente um inverno atípico, considerando os últimos anos, os invernos que nós tivemos. Mas nós estamos muito satisfeitos até agora. E essas ondas de frio que vêm, para a fruta normal, para as cultivares de quebra de dormência normal, é muito bom ainda que venha. O que acontece com isso? Você melhora a qualidade da fruta, você tem um calibre maior da fruta, uma cor melhor da fruta, e também você prepara a safra do próximo ano. Sempre a gente faz uma safra, cuida da fruta e prepara o material de produção para o próximo ano.